Segue em São Paulo às 8h22, agora para ouvir o destaque da Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz. Oi, Colombo. Colombo, a gente fala aqui da Rua dos Protestantes, esquina da Rua dos Gusmões, bem na região central, coração de São Paulo, local em que também está concentrado já há algum tempo, a gente acompanha sempre aqui, o fluxo de dependentes químicos da chamada Cracolândia. E qual que é a mudança, a novidade por aqui que vocês acompanham pelas nossas imagens? A Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado implementaram essas grades aqui na Rua dos Protestantes, formando um corredor que vem sendo chamado de Corredor da Saúde. Esse corredor foi implementado no último dia 18 de junho e está funcionando de forma ininterrupta, ou seja, essas grades ficam instaladas aí dia e noite. O Governo de São Paulo chegou a dizer que não tinha relação com essa montagem dessas grades, mas eu conversei com o vice-governador, Felício Ramut, agora pela manhã. Ele que é o coordenador, inclusive, das ações todas da Cracolândia por parte do Governo do Estado de São Paulo, e ele me confirmou, sim, que essa é uma ação conjunta com a Prefeitura da capital paulista. E ele disse que o objetivo aqui das grades é garantir um corredor de saúde, como eu disse, então, que vem sendo chamado. O que quer dizer, então, esse corredor de saúde? Tanto de acordo com o Ramut, como com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, e as autoridades aqui no local, a gente conversou muito com a Guarda Civil Metropolitana, a nossa produção também, que é quem está fazendo o monitoramento dessa situação. O objetivo é justamente evitar que a via fique totalmente interrompida, como ficava antes, com o fluxo de pessoas, e realmente criar uma passagem, um corredor. Por que eles chamam de corredor da saúde? Porque o objetivo principal é que os agentes de saúde da Prefeitura, que estão aqui, inclusive, neste momento, alguns passam pelo corredor e outros estão lá dentro da grade, é que eles tenham acesso mais fácil a essas pessoas, justamente para tentar convencê-los a sair do local, oferecer algum tratamento, e quem sabe até uma internação. Então, isso porque antes, né, eles não conseguiam acessar o fluxo com tanta facilidade por dentro, já que a rua estava completamente tomada, e agora, com essa passagem, o acesso é mais fácil e também a visibilidade. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, dessa forma, além da própria GCM conseguir se movimentar, indo e voltando com mais facilidade, eles também conseguem observar melhor o fluxo, de repente, de traficantes que entram aqui, já que o objetivo é sufocar, então, esse tipo de movimento, o tráfico aqui na Cracolândia. De acordo com o prefeito Ricardo Nunes, ontem, dia 20 de junho, 195 pessoas estavam aqui na Rua dos Protestantes pela manhã, e no período da tarde, 370 pessoas estavam aqui, então, concentradas no fluxo. Já na parte da noite, o número pode chegar um pouco mais, por volta aí de 500 pessoas, mas lembrando que o fluxo já teve, por exemplo, em agosto, no ano passado, cerca de mil pessoas. Então, há uma movimentação aí de diminuição nesse número de dependentes químicos aqui no local, pelo menos de acordo com os dados da Prefeitura. Então, esse corredor aí instalado pelo governo e pela Prefeitura, por enquanto, pelo menos de forma permanente, claro, eles estão avaliando a funcionalidade disso, mas o objetivo, realmente, é que eles permaneçam. Lembrando também que, segundo a Prefeitura, essas grades, elas são móveis, elas não estão fixadas, e as pessoas que estão aqui na Cracolândia, que estão aqui na Rua dos Protestantes, podem se locomover livremente. O objetivo não é limitar essas pessoas ou colocá-las em um único lugar, de acordo com a gestão municipal e estadual, e sim, organizar mesmo um fluxo de pessoas. Agora mesmo, a gente vê os agentes de saúde aí passando pelo corredor. Colombo. Isso é que é importante, né? Tentar conversar com essas pessoas, por mais que seja difícil, e, eventualmente, convencê-las a partir para um tratamento. Mas é um problema altamente complexo, de fato, que demanda muito da segurança pública, como aconteceu semana passada, né? Aquela operação que abriu as portas, de fato, para algumas construções que são supostamente hotéis aí na região, mas, de fato, servem como se fossem centros de distribuição de droga, né? É a segurança pública funcionando. E o atendimento social também, para tentar levar essas pessoas para um tratamento. A gente vai continuar acompanhando. E aí